Música Ai, agora vocês vão viver uma experiência incrível! Como a gente tá mostrando São Paulo, a gente tava falando sobre isso, eu tô com o Bruno da High Class, é uma empresa especializada em levar você aí de casa pra um tour. Eu vou dizer um tour, mas ele vai explicar um pouquinho melhor. Exatamente, Pathy, na verdade uma experiência única na vida de vocês. A gente consegue englobar, por exemplo, uma experiência com voo de helicóptero atrelado a um pedido de casamento, a aniversário de namoro, a bodas de 50 anos. E agora eu quero ver como é que vai ser esse voo. Te garanto que vai ser inesquecível. Vambora? Vambora, vamos lá? Vamos lá, Tio, vamos aproveitar essa grande metrópole. Uh, que delícia! Tchim, tchim. Meu Deus do céu! Olha o pôr do sol, que incrível! Olha esse pôr do sol! Ai, não, olha, tchau, tô indo, fui! Bom, Pathy, pra vocês conhecerem a experiência real da High Class, eu acho que nada melhor do que o Aldo, seu esposo, te acompanhar durante o voo. Mariduxo, vai junto! Você topa, Aldo? Topa, Aldo! É isso aí, vamos lá? Obrigada, Aldo. Vou ajudar elas a embarcar? Vamos lá. Não, vambora, né? Agora é a hora da gente aproveitar e curtir, fazer um voo panorâmico na cidade de São Paulo. Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Oi, gente, foi 10? Foi muito bom! Muito bom! Ai, que diferente, é legal! É o seguinte... Comandante Diego, eu saí daqui e fiquei emocionada. Foi a primeira vez que eu fiz um panorâmico na minha cidade. Ele voou sabe quantas horas essa semana? Conta. A semana não, no mês já foram 65 horas. Pensa que ele sobrevoou essa cidade aqui há muito tempo. É muito bonito. E eu não me canso. Eu não me canso. Ele sabe tudinho, todos os pontos. É emocionante. É um mar de gente, de carros, de prédios. Esse centro comercial gigante. E cada luzinha dessa tem uma pessoinha ali dentro. É muito bonito. O pôr de sol é incrível. E se você quer fazer um pedido, quer surpreender, surpreenda com esse passeio. porque eu que sou tarimbada, hein? Me emocionei agora fazendo esse passeio. Nota 10. E se você quer ter essa experiência que eu tive de sobrevoar a cidade de São Paulo, ver todo esse mar lindo de prédios, de gente. Vem pra cá curtir. É emocionante a gente ver a nossa cidade de cima. Com certeza você também vai gostar. É emocionante a gente ver a nossa cidade.